Meia lua inteira Na cara do fraco, estrangeiro, gozador Cocar de coqueiro baixo Quando engano se enganou São de indondão, são dentro Grande homem de movimento Matelo do tribunal Sumiu na mata dentro Foi pego sem documento No terreiro regional Tô no pé de onde der Tô no pé de onde der Lindo a periba, mim que diga Taco de arame, cabaça, barriga São de indondão, são dentro Grande homem de movimento Nunca foi um marginal Sumiu na praça a tempo Caminhando contra o vento Sobre a prata capital Poeira 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 Capoeira, sapoeira, capoeira, tô no pé de onde der. Verdadeiro, derradeiro, não me impede de cantar, tô no pé de onde der. Hum, 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 hum